Jotas Jamis, áudio e vídeo Balança, 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 balança Quem foi que diz que você não dança? Quem foi que diz que você não dança? Balança, 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 balança E a galera agita A galera agita Bora, bondir E a galera agita E a galera agita E a galera agita Segura, segura Olha já na manga Eu tô na vaqueijada, curtindo o fórum Só presta assim Eu não canto, mas não cego nem não A morena do lado, repança o alasar Eu quero ver o tal e só dançar, vem meu filho, vem Ai, quem foi que disse que você não dança? Quem foi que disse que você não dança? Balança, 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 balança Quem foi que disse que você não dança? Ai, que chegou, chegou a fazer lá então Oh, balança, 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 balança Quem foi que disse que você não dança? Quem foi que disse que você não dança? Oh, balança, 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 balança Quem foi que disse que você não dança? Quem foi que disse que você não dança? Oh, paz Balança, balança, eita Alô, ajuda a turma de Jatabá Vai Aí, chegou a forra do Zé do Mirim Aqui, ó, é bem aqui, chama Pra cá Mas eu com uma vaquejada, curtindo um forrozão Disseram que eu não danço, mas não sei o leirão Eu moro ainda do lado, começo a requebrar No concurso de forró, eu quero ver você dançar Quem foi que disse que você não dança? Quem foi que disse que você não dança? Ô balança, balança, balança papai, vai Quem foi que disse que você não dança? Segura os ovos, segura os ovos Ô balança, 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 balança Quem foi que disse que você não dança? Ô balança, 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 balança Quem foi que disse que você não dança? Segura, segura aqui, segura Balança, balança Ô lorinha, rebonde forró, menina Alô Júnior Obrigado pela presença Vai A alô Júnior especial pra galera de Jatabá Tamo junto, misturado Lindo, má sonorização Cheguei dançando forró, não fico só Paredão, paredão, vaquejada, eu arrocho o nó Jamba não bota, baqueira, na acustição Chapéu bordado e já deu certão Vai! Eita porrazão, eita porrazão Não saio mais do meu sertão Eita porrazão, eita porrazão Eita porrazão, não sai mais do meu sertão Paredão, 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 baquejada, eu arrocho o nó Eita porrazão, chama na bota, chama na acustição Chapéu bordado e já deu certão Cheguei dançando forró, não fico só Maredão, vaquejada, eu arrocho nossa Marabota, vaqueira, na costeção Chapéu guardado, isso é meu sertão Eita forrazão, eita forrazão É forró e boi no chão Eita forrazão, eita forrazão Não saio mais do meu sertão Eita forrazão, eita forrazão É forró e boi no chão Eita forrazão, eita forrazão Não saio mais do meu sertão Vai, descendo, vai trabalhando Chama, menino Fazendo parceiro, locutor franciscano Tamo junto J. James, áudio e vídeo Tamo junto misturado, viu O homem é moral, bebê, chama Rebra na sua forró Rebra na sua forró Também tá chegando, né? Bora mexer, bora dançar Nossa, ali o bom Ó, pesado gostoso Agora pra mulherada chegar devagar Botando a mão no joelho E desce até o chão Me tira, meu juízo Me feitiço no olhar Me atiça com teu corpo Eu me derreto Eu me arro no teu corpo Meu sorriso deixa louco Me parte, cê me leuquece Eu quero te amar Vai, vai, mexe o bumbum Pro papaiê Vai, 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 mexe o bumbum Pro papaiê Vai, 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 mexe o bumbum Pro papaiê Vai, 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 mexe o bumbum Pro papaiê Você tirou meu juízo Tem feitiço no olhar Me enlouquece com teu cheiro Eu me derreto Eu viajo no teu corpo Meu beijo me deixa louco Me enlouquece, me feitiço Eu quero te amar Vai, 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 mexe o bumbum Pro papaiê 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 Você tirou meu juízo Tem feitiço no olhar Me enlouquece com teu beijo Eu me derreto Eu viajo no teu corpo Teu beijo me deixa louco Me enlouquece, me feitiço Eu quero te amar Vai, 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 mexe o bumbum Pro papaiê 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 Chama na abração Hoje tem, bebê Essa Larissa Sei não, viu Larissa Hoje tem, né Larissa Você tira o meu juízo Tem feitiço no olhar É saindo daqui de novo Me enlouquece com teu corpo Eu me derreto Eu viajo no teu corpo Vendo me deixa louco Me enlouquece, me feitiço Eu quero te amar Vai, 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 mexe o bumbum Pro papaiê Vai, 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 mexe o bumbum Vai, 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 mexe o bumbum Pro papaiê 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 Alô, galera de Barras Galera tá em peso, viu? Chama na abração Barras Piauí Pensa no galo doce, menino É a sentinade dentro, bebê